Gente, vou dar um passeio no shopping e vou levar vocês junto comigo pra ver tudo Me contem tudo, não escondam nada, gente Vou mostrar o look que eu vou pra vocês É uma coisa bem simples, bem basiquinha Entendeu? Pra não chamar muita atenção Partiu o shopping, voltinha de garotas Eu, meu sobrinho, closet, belíssimo Minha sobrinha maravilhosa E é isso, gente Vamos lá É sobre isso e tá tudo bem Me contem tudo, não escondam nada Gente, uma maquiagem bem basiquinha Só um rímel, um blush Um brinquinho de garota E é sobre isso, né, amiga? E tá tudo bem, não é, amiga? Sim! Ai, como que é meu nome? Conta! Isso mesmo, nota 10 pra você, meu amor Vamos passear com a Transit Chegamos no shopping, gente, tá muito sol Ó a minha mãe aqui Ó a minha irmã Belíssima Belíssima Quase foi atropelada Dá um oi, Bi E é isso, gente Agora vamos fingir que a gente é fina, né? Se comportar Gente, eu tô à procura do Sugar Daddy Pra me bancar Pagar todos meus luxos Eu também, gente E é isso Tão precisando Por favor Um homem bem rico, com muita cué Aquelas... Não, é a próxima da conselha Ai, é babado, gente É babado, ele falou que o amor e carinho serve Amor e carinho não, amor, só de dinheiro A louca, né? Gente, chegamos no shopping Agora o meu sobrinho vai fazer uma entrevista Enquanto a gente vai andar E gastar um pouquinho, né? Que eu não sou obrigada E é sobre isso, gente Vamos ver o que tem aqui de bom Ai, é babado Olha os ovos, gente Que fofo, né? Mas deve ser caríssimo, né? E eu nem vou ver Prefiro ficar com o meu mesmo Da Shopee Ai, é babado Vou vir em pânico com a Transit E é isso, gente É uma coisa bem básica E vamos passear mais um pouquinho Uma coisa bem patrícia Vi uns saltos ali belíssimos Fala Amei, belíssimo Olha esses saltos Que close, gente Vou mostrar pra vocês Olha que lindo Belíssimo Será que tem R$39? Ai, tudo R$37 Mas tá baratinho Olha, R$59,99 Lindo, né, gente? Eu quero Comprar Gente, a minha sobrinha queria Essa garrafinha aqui, ó R$30 Eu ia comprar Mas a sua mãe falou o quê? Não A gente vai comprar outra coisa, tá? Alguma coisa Você comprou um beliador pra mim? Compro Se sua mãe deixar, tá bom? Ela tem que deixar Porque senão ela briga comigo Mas eu vou comprar Alguma coisinha pra você Primeiro, tá bom? Gente Dando uma voltinha de garotas Você gostou de alguma coisa, Valentina? Eu amei tudo E vai comprar tudo, então? Sim E é isso, gente Vamos lá ver O que você queria Vamos lá Gente Ai, não achei nada, gente Olha o corpo da musa E só aqui, né, querida? Tô de raceirinha, gente De melissinha Meu sobrinho fez a entrevista lá Não deu muito certo, diz ele Mas enfim, né? Oi, gente Deixa eu falar uma coisinha Você quer falar o quê? Nada É importante? Nada, nada Fala assim, ó Me contem tudo Não me escondam nada Me contem tudo Não me escondam nada Eu quero saber tudo Quando eu tiver alguma novidade Eu falo pra vocês, beleza? Como que é? Qual que vocês acham Que combina comigo? Uma dessas duas Ai, eu gostei mais Deixa eu ver dessa aqui E você? Essa aqui? É Eu gostei mais dessa aqui Que ela é mais colorida Então arrasou Você quer ela? Quero Vamos ver se sua mãe deixa comprar Ela deixa? Não sei Bora perguntar Gente, vamos ver a resposta Se a minha irmã vai deixar Levar ou não vai deixar Gente, vamos ver uma coisinha na Marisa Também Base E é isso Pouquinhas Gente, o que vocês acharam desse batom? Mais ou menos Mais ou menos Tá escutando a palhaça? Meu coração falhado Que é feijinho Ah, é babado? Tem várias coisas aqui da Mari Maria Gente, mas Não tem preço Não tem nada E é sobre isso Gente, comprei a base da Mari Maria Aquela antiga Mas na hora que foi passar no caixa A mulher passou duas vezes a base Saiu na nota fiscal duas vezes Aí a gente teve que passar a compra tudo de novo Não, abaixa aqui Ó, gente Ó Aquele negócio está pifo Dá vontade de dar um grito aqui E gente Tá bom, agora você grava, vai A mulher passou tudo errado Passou duas vezes a compra Que palhaçada, né gente? Então tomem cuidado Quando vocês forem comprar no shopping Porque é babado, tá gente? Ai, meu Deus Agora minha irmã tem que passar lá tudo de novo Agora pra terminar, gente Vamos tomar um milkshake Bem close Ela vai pagar Tudo, gente E é sobre isso Aqui, ó No Bob's E é isso, gente Vamos terminar aqui Foi tudo bem, garota Mas as compras, tá bom? Viemos no shopping só pra tomar um milkshake e ir embora Cadê sua mãe? Tá aqui tomando shopping Se inscreva no canal, dá like Faça tudo E pra travesti já sabe, né? Não preciso falar de novo Enfim Um shopping, gente Como sempre Brama, né querida? Muito obrigada Não acabou ainda, gente Ainda tem mais Achei que tinha acabado Mas ainda tem mais Mas ainda tem mais